Música Ok Já passa muito tempo que eu não estou na zona Alguma situação não me põe em forma, ué Saudades da minha família, hábitos da minha zona Tenho que dar uma volta lá no plenso e mamãe Andar em conjunto no bairro Pra que a miúda lá da zona Depois de uma babalaza Uma boa china e peixe salgado frito Andar em conjunto no bairro Pra que a miúda lá da zona Depois de uma babalaza Uma boa china e peixe salgado frito Saudades da minha família O ano meu quem quer lá As manhãs do dia de manhã O ano meu quem quer lá O peixe da Maria na bebê O ano meu quem quer lá O ano meu quem quer lá Saudades da rua O ano meu quem quer lá As badias da dia de manhã O ano meu quem quer lá O peixe da Maria na bebê O ano meu quem quer lá O ano meu quem quer lá O ano meu quem quer lá Lembranças da vizinha fofoqueira Que toda hora está em casa Peço fogo, peço fogo A vigiar, cuidado Tenho saudades da comida Tenho saudades da comida Da mamauê Tenho que dar uma volta Na amazona Mamauê Andar em conjunto no bairro Pra que a miúda lá da zona Depois de uma babalaza Uma boa chima Peste salgado frito Andar em conjunto no bairro Pra que a miúda lá da zona Depois de uma babalaza Uma boa chima Peste salgado frito Saudades da rua O ano meu quem quer lá As manhãs do dia de manhã O ano meu quem quer lá Saudades da rua O ano meu quem quer lá As vagias da tia de manhã O ano meu quem quer lá O pitisco da tia Maria Na bebede O ano meu quem quer lá O ano meu quem quer lá Saudades da rua O ano meu quem quer lá As vagias da tia de manhã O ano meu quem quer lá O pitisco da tia Maria Na bebede O ano meu quem quer lá O ano meu quem quer lá Saudades da rua O ano meu quem quer lá As vagias da tia de manhã O ano meu quem quer lá O pitisco da tia Maria Na bebede O ano meu quem quer lá Saudades da Ruth, mamã As bagias da tia de manhã O pitisco da tia Maria, na bebê de arrué Saudades da Ruth, mamã As bagias da tia de manhã O pitisco da tia Maria, na bebê de arrué O animal, o animal, o animal